25 curiosidades aleatórias que você não sabia O elefante é o único mamífero que não pode pular. Polvos têm três corações. A menor unidade de tempo já medida é o zéptosegundo, que é igual a zero seguido por 20 zeros após a vírgula e um um. Os cangurus não andam nem para a frente e muito menos para trás, pois suas pernas não se movem independente uma da outra, a não ser quando nadam. Por isso, esses animais passam a maior parte de suas vidas saltando. Uma colmeia de abelhas tem uma organização social tão complexa que pode ser comparada a uma cidade humana. O QR em QR Code significa Quick Response, e traduzindo fica código de resposta rápida. A maioria dos ursos polares é preferencialmente canhota, ou seja, eles usam sua pata esquerda para executar tarefas importantes, como caçar e nadar. O olho de um avestruz é maior do que seu cérebro. O coração de um beija-flor bate cerca de mil a mil e quinhentas vezes por minuto. A cada ano, as vacas matam mais pessoas do que tubarões. O Burj Khalifa, em Dubai, é o edifício mais alto do mundo, com 828 metros de altura. As zebras são pretas com listras brancas. O menor osso do corpo humano é o estribo, localizado no ouvido médio. A velocidade média de um espirro é de cerca de 160 quilômetros por hora. O registro de maior tempo sem dormir é de 11 dias e 25 minutos. O som não pode viajar através do vácuo, por isso, o espaço sideral é completamente silencioso. Por sua língua ser grande, as girafas podem limpar suas próprias orelhas. As abelhas têm cinco olhos. O DNA de todos os seres humanos é 99,9% idêntico, mas a diferença de 0,1% é o que nos torna únicos. A Terra leva cerca de 365 dias e aproximadamente seis horas para orbitar o Sol, resultando em um ano bissexto a cada quatro anos. O avestruz é a maior ave do mundo e também é a única que possui apenas dois dedos em cada pé. O alfabeto havaiano tem 12 letras e um símbolo, o que o torna um dos menores alfabetos do mundo. O cérebro humano é a estrutura mais complexa conhecida no universo. O país mais visitado do mundo é a França. A montanha-russa mais alta do mundo, o King Dakar, tem 139 metros de altura e está localizada nos Estados Unidos. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Te vejo no próximo. Até mais!